Olá, eu me chamo Tamara, eu sou aluna do curso de pós-graduação em Comunicação e Literalidades da UFES e faço parte da turma de 2020, integrando mais precisamente a linha de pesquisa de Estéticas e Linguagens Comunicacionais. Nessa pesquisa de mestrado, a gente estuda como que os conteúdos contendo desinformação na plataforma de vídeos de YouTube podem impactar a esfera pública no que diz respeito a questões ambientais. Isso porque a gente está investigando como que esses atores sociais falavam sobre o tema das queimadas ocorridos no território amazônico em 2019. Mas para esse paper do Seminário de Comunicação, nós fizemos uma revisão de literatura em que buscamos pelos termos desinformação e fake news, para tentarmos descobrir o que os pesquisadores brasileiros andam abordando como eixos temáticos dentro dessa questão. Como resultados, nós encontramos 88 produções, entre artigos, teses e dissertações. Nós conseguimos observar que grande parte desses trabalhos discutiam as questões das fake news nas eleições presidenciais de 2018 e as informações falsas que circularam nas redes sociais sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Nesse sentido, nós também conseguimos encontrar muitas produções que falavam sobre a questão da saúde, envolvendo alguns temas como as campanhas de antivacinação, a campanha da Zika e também da febre amarela. Outro ponto que vale ressaltar é que a maioria desses textos utilizavam como objeto de estudo as plataformas Facebook e Twitter. Isso nos mostrou que, para além da concentração em temas como as eleições de 2018 ou ainda na questão de saúde, a temática da desinformação e da fake news, ela não tem sido abordada em outros tipos de plataforma, como é o caso do nosso interesse, a plataforma de vídeos YouTube. Além disso, outros aspectos da desinformação, como a sua visualidade, estética, também não foram abordadas, concentrando-se todos esses estudos dentro do discurso. Ainda assim, a questão ambiental que tem ficado em voga ultimamente, sobretudo com esses processos de desmantelamento de ações civis públicas e também de leis de salvaguarda ambiental, ela simplesmente é inexistente dentro desses artigos. O que, para nós, acabou reforçando as nossas indagações de pesquisa. Isso porque nós conseguimos observar essas brechas a partir da revisão de literatura. Ou seja, ainda é inexistente pesquisas em relação à desinformação e à questão ambiental, sobretudo na plataforma de vídeos YouTube. E é com essas respostas obtidas a partir da revisão de literatura que nós vamos dar prosseguimento a essa pesquisa de mestrado.